Vai dar um agradecimento pra vocês. E aí, filhos, irmão, não tem como falar isso não, fica muito sozinho, ligado a outra coisa aí, irmão. Valeu, Charlão! Aí, eu e a galera dos psicólogos que tamo esperando que você ganhe o bônus de melhor finalização da noite e que você merece essa grana, irmão. Valeu, filhos, não abraçando, deixando a gente aí. Valeu! Muito agradecida. Obrigada.